Fala galera do Show Radical, Enzo Lopes aqui, estamos em Phoenix para a segunda etapa do Dama Supercross, estádio animal, estádio gigante E vou mostrar um pouco da minha moto para vocês, que muita gente tem me pedido aí Então essa é a minha RMZ250 2019 da Suzuki E bom, vamos começar pela parte principal que é o motor O motor é desenvolvido pela JDR mesmo, são feitos vários testes Antes mesmo da moto inteira chegar, eles já mandaram os motores do Japão para eles fazerem testes Pode ver que está forjado aqui o JDR Outra coisa interessante é que a JDR faz uma usina mesmo, algumas peças deles do motor Então é isso aí, queria um dia poder mostrar a oficina de lá para vocês Que tem vários motores espalhados por tudo A gente faz testes de cada peça do motor, seja um parafuso, qualquer coisa Negócio que segura o motor Eu não sou tão sensível assim, mas é sempre bom dar um background para a equipe E aprender também como o Chad Reed, como ele sente essas coisas E a segunda coisa mais importante é a suspensão, é kiteada da Showa Se vocês notarem, ano passado não é uma motocross Eu andei com o tubo de suspensão preto, que eu achava animal Mas esse aqui é mais top ainda, é dourado, acho E aqui embaixo é, sei lá, azul, não sei Mas dianteira e traseira, Showa, é muito top Não tenho o que reclamar, eles sempre pedem como um da moto É difícil falar que está ruim, né? Então é mostrar, o guidão é proteito E aí 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 O guidão é proteito E da série do Carmichael, acho Se não me engano o nome E cano Yoshimura Cano a gente também faz vários testes com eles Mano um direto lá pra oficina Canos e ponteiras diferentes Pra gente Pra gente testar E também por causa que tem teste de De Como é que é? Volume De teste de som Teste de som Isso aí, Felipe Pra fazer aqui, então A gente testa bastante isso lá Embreagem Rinson E não tem muito mais o que falar, né? No geral é uma Moto Factory E Também, ah Olhei aqui agora o mapa A gente também tem vários mapas Toda etapa a gente muda o mapa Dependendo da altitude também Pra deixar a moto mais limpa Tem mapa Tem gestão eletrônica também Tem isso aqui também Que é o dispositivo de Não é? Dispositivo de largada É uma luzinha aqui do RPM Que as Algumas outras motos tem no Paraná O meu dianteiro Pra nós é aqui Um sensorzinho De quando chega em Tantos RPM A moto fica Não passa disso E é isso aí Isso é uma Moto Factory Sou abençoado de poder representar o Brasil Andando com ela aqui Sempre foi um sonho meu E ter alcançado isso É incrível Espero poder continuar aqui Vamos que vamos que vai ser um grande dia Valeu pessoal Abraço Abraço Abraço